Eu estou passando no começo desse vídeo pra avisar que eu tô sorteando 10 mil Robux E pra você participar desse sorteio e ter muita chance de ganhar esse sorteio Você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho Sim, porque você deve estar se perguntando né Porque tem que passar em todos os vídeos que eu postar Até eu chegar a meta de 100 mil inscritos né Porque no decorrer de todos os vídeos até eu chegar em 100 mil inscritos Eu estarei falando uma palavra secreta Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber com essa palavra secreta E é assim comentando essa palavra aí nos comentários Tá bom gente, juntamente com o seu Nick Lembrando disso né E é assim que funciona, beleza gente Então, resumindo né Tem que assistir o vídeo inteirinho Descobrir qual é a palavra secreta E assim comentar ela aí nos comentários Junto com o seu Nick, beleza Tem que passar em todos os vídeos mesmo, tá bom A gente não pode faltar em nenhum vídeo até eu chegar a 100 mil inscritos, tá bom Nenhum, tá bom gente Então fiquem atentos, tá bom Ativa o sininho aí e se inscrevam, tá bom Pra vocês ficarem muito atentos Então fiquem com o vídeo e boa sorte a todos E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Sim gente, e hoje eu estou aqui mais uma vez no Adoptime Para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Sim gente, um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje E o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje pessoal Que é tão divertido assim Olha só pessoal Eu descobri né gente, eu descobri um bug muito legal Que a gente pode estar fazendo, é poder se dizer um truque Muito legal pessoal Que é o que gente? Que é da gente estar podendo trocar um pet comum Por um pet lendário Sim pessoal, fazer um pet comum né pessoal Trocar ele por um pet lendário na hora da troca né pessoal Mas hoje eu não estou aqui Só assim eu estou aqui na companhia do meu caro amigo Paquetra Uhul, e aí ae Madiceira E aí Paquetra, como que você está rapaz? Eu estou muito animado, todo estiloso aqui dentro do Adoptime Ah eu também estou muito animado Paquetra E Paquetra, você está muito ansioso para a gente poder fazer esse bug hoje? Eu estou muito ansioso, eu quero saber o que é que tem por trás dele Se realmente funciona ou não Exatamente gente, só que antes de tudo pessoal Eu queria falar para vocês assistirem esse vídeo aqui inteirinho né gente Para poder estar acompanhando tudo certinho né E não perder nenhuma das explicações tá bom pessoal Para a gente estar podendo fazer esse truque E outra coisa também né pessoal Porque eu estou sorteando 10 mil Robux né gente Eu estarei falando uma palavra secreta no decorrer desse vídeo pessoal Que só quem assistiu o vídeo inteirinho vai saber qual é essa palavra secreta E assim pessoal vai estar concorrendo a um sorteio de 10 mil Robux Beleza pessoal, então vale muito a pena vocês assistirem o vídeo todinho pessoal E lembrando não adianta pular o vídeo que eu posso estar falando em qualquer momento do vídeo Tá bom gente? Então é isso gente, conto com o apoio de todos vocês aí Tá bom gente? Opa Paquetra, soube aqui em casa? Vem cá, tá certo rapaz E olha só gente, tá muito bonita minha casa mesmo né E olha só gente, uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram Sim gente, eu tenho um Instagram que está aparecendo pra vocês na tela nesse exato momento pessoal Então vamos fazer o seguinte Me segue lá tá bom? Me segue lá no meu Instagram Porque lá no meu Instagram Vocês podem estar entrando em contato comigo né pessoal Por mais que sejam muitas mensagens Eu sempre tento estar respondendo todos tá bom pessoal? Sempre tento estar respondendo todos Então se você tem vontade de conversar comigo É só me seguir lá no meu Instagram tá bom gente? E outra coisa também né pessoal Olha só, lá no meu Instagram eu estou me programando pessoal Pra fazer um dia jogando com vocês na semana tá bom pessoal? Que vocês vão me adicionar aqui no Roblox E aí eu vou estar jogando com vocês Adopt Me tá bom pessoal? Então né, só me siga lá no meu Instagram Porque eu vou estar chamando lá no meu Instagram E também só vou jogar com quem for meu seguidor lá no Instagram Beleza gente? Conto com vocês aí pra gente estar podendo jogar juntos Beleza? Oi Pra eu saber se, pra gente saber Se eles realmente vão chegar lá Seria bom se eles comentassem alguma coisa na tua última postagem Verdade Paquete Paquete deu uma ideia muito boa aí gente Olha só Pra quem quer jogar comigo Me segue lá no meu Instagram Vai na minha última postagem E comenta a palavra Eu assisti E não sei o que não Comentem a palavra eu assisti Só comentem isso nos comentários lá Eu assisti, tá bom? Comentem isso pessoal Que eu vou saber que vocês assistiram Beleza? Mas ok gente, olha só Paquete Eu tô fazendo umas tarefinhas com o meu ovo quebrado aqui Porque eu tô na fé que vai vir um pet lendário aqui amigão Nossa, essa fé aí é muito grande Espero que dê certo também Eu também espero que muito que dê certo Mas gente, enquanto o meu ovo vai tomando banho Eu queria estar fazendo o desafio com todos vocês gente Que é o desafio de deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho em 5 segundos Sim pessoal, em 5 segundinhos Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar a palavra eu consegui aí nos comentários Porque eu vou estar dando um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio Tá certo? Então vamos lá pessoal Olha só, a partir do momento que eu falo já O desafio estará valendo Lembrando Deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho em 5 segundos Beleza? Então já 1 1 2 3 4 E 5 Acabou E aí, vocês conseguiram? Comente aí Porque eu estou muito ansioso Para saber se vocês conseguiram completar esse desafio Mas ok Paquetrinha, meu amigo Tá quase chocando o meu ovo Falta muitas poucas tarefas Acho que mais essa daqui vai chocar Sério? Uhum, olha lá Qual pet Se vira um pet lendário Qual pet você acha que vai vir? Unicórnio Unicórnio, nossa Eu quero muito também Paquetrinha, eu quero muito Que venha um unicórnio Lá vem um unicórnio Olha só o unicórnio Vira aí pessoal Olha só o unicórnio Tá de brincadeira, né? Veio só um cachorrinho Tá de brincadeira Que veio um puma Incomum Veio um puma Tu esperava que viesse o quê? Falando sério Ah, falando sério Eu esperava que viesse pelo menos Um pet ultra raro Paquetrinha Um pet ultra raro Ou um pet lendário Sério mesmo Achei que ia vir um unicórnio Porque sabe que o meu sonho É ter um unicórnio Então achei que o Adopt Me ia vir a meu favor Assim, ó Ia mandar um unicórnio pra mim Mas pelo que eu vi Não foi dessa vez, né Paquetrinha? Triste Foi triste Paquetrinha, você viu Como é que tá ficando Meu cinema? Vi Não, não vi na verdade Vem cá Vem cá Calma aí Olha essa salinha aqui Paquetrinha Que bonita É bem moderninha, né? Bem moderninha Agora Aqui fica muito massa Sim, sim Ali embaixo fica massa a noite Só que aqui eu acho que fica feio ainda, né? Porque essas duas não ficam bem nada a ver É, aqui ainda tem que ajeitar um pouquinho Mas olha só que bancada Que eu montei bloco por bloco, Paquetrinha Nossa Do cinema Ficou bonito? Aqui tá muito legal Ficou Vai ser bom dia você jogando E chama todos os inscritos Sim, quando eu for jogar com os inscritos A gente vai vir aqui no meu cinema E aí vai sentar todo mundo aqui, Paquetrinha Sendo aqui, bancada aqui E a gente vai tirar uma print pro meu Instagram, Paquetrinha Olha que coisa boa Sim, vai ser muito legal Só que aí, Paquetrinha Deixa eu falar o que eu tenho que fazer aqui ainda, né? Aqui, ó Eu tenho que fechar essa parede aqui Porque todo cinema que tem Tem que ter alguma coisa que transmite no projetor, né? Que transmite o filme Que vai ficar aqui no ajustou Então eu tenho que fechar todinha essa parede Pra ficar bem escurinho E aqui atrás, Paquetrinha Eu vou fazer uma escada Que vai levar pro segundo andar E assim a gente vai Eu nunca mais vou parar de construir, Paquetrinha Vou ficar construindo até a infinidade Assim, ficar lá na lua Sério? Sim, até chegar na lua Caramba, vai ser muito legal essa ideia Sim, vai ser muito legal Muito legal mesmo Mas vamos estar indo lá pro centro da cidade, Paquetrinha Deixa eu pegar meu pingo aqui Beleza Vamos estar indo lá pro centro da cidade, né? Porque eu quero estar mostrando pra galera Como é que faz esse bug E você também já vai aprender, tá bom, Paquetrinha? É isso mesmo Só que uma coisa que eu já vou dizer aqui, gente Não é 100% de certeza que vai funcionar E também não é sempre que vai funcionar Tá bom, gente? Por quê? Porque esse bug consiste no quê, gente? Consiste em meio que eu posso explicar pra vocês Um bug de internet, sabe? Consiste meio que um bug de internet Né? Eu vou explicar mais pra vocês Bem mais Deixa eu estar fazendo essa tarefinha aqui, ó Que meu pet está aprisando Está com sede E eu preciso de alguma coisa pra ele beber Então eu vou estar passando ali no mercado Cadê o mercado? Nossa, agora eu não sei Não sei pra onde que é mais rápido Acho que é por aqui, ó Que é mais rápido Vem cá, Paquetrinha Você tem algum automóvel aí? Veículo? Tenho Então já pega o seu veículo aí E tente me acompanhar Se possível Ah, aí você já vai sair na frente Vai, pode sair na frente você Vai lá Ganhei Vai, tem que chegar lá no mercado Vai indo Não para não Tô parando não Vou chegar primeiro Não, assim você vai chegar mesmo Cadê? Ah, não Que carro rápido Já estacionei Já estacionei Já estacionei Olha, estacionei Não, eu estacionei errado Ai Nossa O Paquetra, pelo que eu tô vendo Ele é muito bom Com o carro, hein O carro ainda é lento É muito difícil controlar É complicado É complicado, é complicado Eu confesso pra você que é complicado Tá dando aguinha pro meu pinguinzinho aqui Perfeito Pode tomar sua aguinha aí E agora, Paquetra A gente vai ter lá pro centro da cidade A gente vai tentar fazer Esse bug maravilhoso, né Paquetra? Que é de trocar um pet comum Por um pet lendário Grátis aqui no Adopt Me Então vamos lá Quero ver, quero ver, quero ver Deixa eu tá pegando aqui Parece que a cidade tá meio vazia, né Paquetra? Verdade, verdade Tá bem vazio aqui Não sei o que que deu, né? Tem quase que tem aqui Então, acho que lá pro centro da cidade Vai ter gente sim Espero que tenha Sempre aqui, o centro é sempre lotado É, o centro Sempre, em toda a cidade Até na vida real, né? O centro é sempre lotado Cadê? Não Ué Não tem ninguém O que que deu nesse servidor? Poxa, o povo foi tudo embora Deixa eu ver aqui, jogadores É, na verdade Não tem nem muita gente jogando não, Paquetra Mas achei uma menina aqui, ó Vou tentar fazer o bug com ela Aqui, ó Vou pedir aqui o comércio pra ela, gente, né? Não sei se ela vai aceitar o comércio Que parece que ela tá bem destinada ali Ela rejeitou Ela rejeitou Ela rejeitou Nossa Eu não vou conseguir ensinar na prática pra vocês então Mas eu vou conseguir Opa, a palavra secreta do vídeo de hoje É a palavra Paquetra Comentei a palavra praquetra Aí nos comentários Tá o nomezinho dele ali, ó Comentei nos comentários Que é essa palavra secreta Mas tá bom Eu vou tá ensinando aqui mais ou menos Aceita o comércio aí, Paquetra Que eu vou tá mostrando mais ou menos Como é que funciona, tá? Com o Paquetra, a gente não vai funcionar Porque a internet dele não tá com bug, tá bom? Como eu disse pra vocês Isso funciona com bug de internet, gente Aí vocês vão fazer o que, pessoal? Primeiramente, né? Se vocês tiverem algum pet lendário Coloquem um pet lendário Que a pessoa vai querer trocar com vocês, né? Quando faltar 5 segundos pra poder aceitar a troca Vocês vão fazer o que, ó? As peras faltar 5 Vocês vão tirar o pet, beleza? E aí vocês vão abrir rapidão E colocar o pet comum de vocês, tá certo? E aí, beleza Vai esperar dar 5 segundos de novo E vai fazer a mesma coisa, né? Só que tem que ter a sorte Da pessoa tá com bug de internet, tá bom? Ó, acabou Faz a mesma coisa Troca pelo pet lendário Ó, esperou dar 5 segundos de novo Aí você troca pelo outro pet, né? Normal E é só esperar, tá bom, pessoal? Porque com o bug Pode tirar sempre nos 5 segundos Porque 5 segundos é o mínimo do bug da internet Vocês podem colocar o pet de novo comum E aí agora é só esperar, pessoal Porque pra pessoa que tiver com bug de internet, né? Ainda vai estar seu pet lendário aqui Então ela vai achar que ela vai estar fazendo a troca De um pet lendário por um pet lendário Mas na verdade ela vai estar fazendo a troca De um pet comum por um pet lendário Entenderam, gente? Funciona mais ou menos assim, tá? Então é isso, gente Infelizmente eu não consegui encontrar ninguém aqui Pra poder fazer isso comigo, né? Mas tudo bem Consegui explicar pra vocês, né? É só o pessoal fazer e comentar isso Exatamente Verdade, Paquetra Façam aí e comentem se funcionou Mas, gente, uma coisa também muito importante Que eu gostaria de falar, gente É que o Paquetra também tem um canal no YouTube, né, Paquetra? Sim, eu faço vídeo todos os dias E lá no canal do Paquetra, gente Tem vários vídeos também Que eu apareço lá com a minha participação, gente Tá bom? Tem vários vídeos muito legais lá no canal do Paquetra Então eu vou estar deixando aí fixado nos comentários O canal dele, gente Então vamos fazer o seguinte Passa todo mundo lá no canal do Paquetra, tá bom, pessoal? Lá no vídeo dele Pra vocês verem se vocês gostam Porque tem vários vídeos que eu participo, né, Paquetra? Exatamente Lá vocês podem ver eu também, pessoal, né? Então passa aí no canal do Paquetra Que vai estar fixado aí nos comentários, beleza, pessoal? Conto com o apoio de todos vocês Lá no canal dele Vamos dar uma força, beleza? Então é isso Um forte abraço a todos Eu fico por aqui Valeu, falou e tchau